Hoje nós vamos te mostrar se realmente essa borracha aqui funciona. Então, reza a lenda de que a parte vermelha apaga lapiseira e lápis e a parte azul apaga caneta e lápis de cor. Vamos ver se funciona? Vamos ao teste! Lápis, lapiseira, lapiseira, peguei o neon que chama bem a tensão e a caneta. Esse aqui que já está mais usadinho. Lapiseira de cor. Lápis foi também. Lápis de cor com a parte azul. Lápis de cor também. Agora também. É um pouco mais difícil. Não está indo. Prontinho, então confirmado. A parte vermelha, então, apagou direitinho, tanto o lápis quanto a lapiseira e a parte azul conseguiu apagar o lápis de cor e na parte da caneta não apagou perfeitamente a caneta, mas como diz na informação do fabricante, pode não apagar completamente a tinta da caneta, mas tu vai friccionando e vai desgastando essa tinta, então aos pouquinhos vai dando, vai fazendo, vai desgastando o papel e vai fazendo com que essa tinta não fique tão aparente, então acaba funcionando. Então fica a dica aí pra vocês de que a borracha funciona. Tchau. 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 Tchau.